Olha Batei um pão de novo aqui? Aham Olha Deixa eu tocar na direita Sarei Peguei Sai Sai no outro Outro do Claro Dropeu medalhão É pra ter Isso aí Ata isso Sai Batei Vem comigo Clica no outro Sou você, sou você Tô me... Tô carregando Apei ele Entendi Tá preso aqui Tô aqui Voltei Pai Kitch mini Gordei Valeu F*** F*** Uhhh Tem que ir embora Direção bobina F*** V�io F*** Tem lá Direção bobina V�io F*** Relaxa Onde é que tava? Ele tava assim mais ou menos Mas deve ter deixado full Vou dar uma olhada em cima de nós Tá em bobeira Em cima da casa Cuidado de você Isso aí, tudo de boa Box? Vira Onde o outro? 97 6 Seis Splash aqui Vou pegar Eu peguei 3 Caramba Não, não vou dropar que eu vou explotar Aham Acho que agora nós Vamos pro medalhinho Não, tá muito longe Vamos usar aquele anel ali Pra que nós não cheguei no caminho Tá porra Pegou, hein? Gosei longe, hein? Tá porra Vai em direção ao garfo? Que que é garfo? Ah Eu acho que era melhor ao contrário Eu também acho que era melhor ao contrário É que você falou garfo, eu não entendi Fui, tá ligado? Ah, é que você viu... É, sei lá Eu vi o seu boneco não pra lá Depois eu te acompanhei, né? Só um tamanho, sério Ah Ai, eu cancelei o bagulho, né? Esquerda Matando o bot Aí os cara não ajudam, né? Já sabe 170 Pegou pro medalhão Tá Nossa Tomei dano de queda Peguei Calma que eu tomei dano de queda Calma que eu tomei dano de queda Relaxa, relaxa Tô com um aqui Tô com um Dei 20 Peguei, eu não peguei Tomei 150 Dei, tá, eu tenho... Não é sempre que fui splash Eu estourei o do dele, tá? Dei 30 oit Dei 90 no seu Nossa Tá porra Odeio o amigo Troca o medalhão Acho que eu queria... Eu queria lute só pra mim, eu acho Não sei pra que eu sei Não sei pra que eu sei Não Cara, ele tenta morar pra tal medalhão, viado É tipo assim Que louco, né? Fiz 4 guarda aqui Eu fiz Tá, eu não fiz 30 30 30 30 Cuidado de dano antes de morrer, hein? Pô Peraí, gato Peraí, gato, gato Tudo bem Dropa o medalhão? É de tudo Ai ai Fazer o que, né? É, então Montado Pega esses splash aí, tá, pô Tamo junto Esse tiro aí é... Ser humano Não é, não é boy É, é ser humano Tá Tá dizendo que o bot não é gente, cuzão? Não é Choque, ele na minha frente Atacando choque Vou lá pesquisar Pô, vou matar os bots, viu? Toma que ele tá... O bot quis me grifar aqui, cuzão Tá O cara tá aqui Eu vou indo, hein? Tá 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 Tento 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 Pode vir, pode vir. Matei. Eu tô indo no Duke correu, tá? Tô vendo eles. Tá, tá. Pode ir. Ele não correu muito porque eu tava em cima. 25. Que lixo, ó. De vida e shield. É os dois juntos? Não sei se é os dois juntos ou se é tipo... O total dos dois. O cara é ruim, tá? Só... Só acabou. Peguei. Peguei, coloca. 100. 100, matei. 60, matei. Não sabia deudar o cara ali. Eu tenho um gozo aqui, não precisa bater em cima. Tá. Vai. Vai. Eita. Tá. Eita. Eita. Eu tenho logo. Fábio. Fábio. Há. Fábio. Eu estou... Eu estou na região? Eu vi, bom! Eu estou na região? Eu estou na região? Eu estou na região? Só dois ali. Tem ali. Ah, deixa eu ver. Eu vou ver como é que ela se vai falar na... As pessoas vindo comida é sacanagem Nem faz sentido, né? Quem que usa? Vamo lá no medalhão? Nossa, o anel vai cair lá Acho que a ilha é o... Não sei, é o de menos, acho Tudo bem Minha teoria é, medalhão não sabe o que tem cara Ali, se os caras pegarem, não sabe o que tem cara Enquanto não pegarem, eles não sabem de nada É isso Top 5 maiores de desespero é ser, mano, dar um tiro na moita e... Aparecer os paletes, ó Mas não o dano Hum, entendi É, tem cara, né? Não, não tem cara daí, tipo Só bugou É, só aparece bugle que você acertou o tiro, mas... Aham Vindei Esse que ele é um, viu? O que? Tem pista, hein? Tem pista pra dar Box? 30 80 Ficou nem Mori Ai, sai, 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 sai Tudo de bom, tudo de bom Eu dei 100, eu dei 100 Tá Me darão? Tropei O cara tem pista pra dar, tá? O cara tem pista pra dar, tá? Vou pegar outro lado aqui Peguei Peguei Sai Sai Boa Tem um comigo no raio, hein? Eu vou bater aqui pra cuidar da cabeça, cuidado da bomba, tá? Tá Não, ele desceu, desceu Tipo a mãe da leão Tudo bem Troca O leão Quer um parvear? Bora Vem cá Fez? Sim, tá feito 30, 30 Sai, sai Eu saio, eu saio Eu saio, eu saio Pra gente ter dos lados Pra gente ter dos lados Pra cima Vou quebrar Tá spamando Ah, tem? Cê é louco? Vai mexer Tá cheirado essa porra? Não Tá vindo já, tá Faz espaço Peguei o guarda, te segura pra mim? Aham É verdade? Não Preciso me curar, velho Segura, segura Que eu vou usar Sim, sim 70 Tá Eu vou subir, tá? Sim 100 O que saiu deu 70 40 100 Tá comigo 1 Acabei Deu 2 juntos Acabei Batei 1 100 Batei 190 Tá Pena que tava Tava full, né? Depois de uma fecha intensa dessa o cara tá full Tá tomando a vida? É, tomando a vida É, tomando a vida Outro medalhão Bora Sim Será que se fosse? Ainda não tem que andar Pela menos Não tem que andar Tivou mais Tivou mais Tivou mais Certo É, tá Isso Aham Invisível Vou pular nele Subiu o pulo no vento Peça duas vezes se quiser Tem tiro aqui em baixo também Tem tiro aqui Eu vou arrasar os caras que eles parem de tirar Os caras é ruim aí morrem né Vamo no Lolo Vamos tentar atrás Ele tem dash, tá? Cuidado pra... Tem que matar? Pega, 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 pega Pega, 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 pega 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 Perfeito Um cara esportado é aqui Vou bater um splat já lá Matei Champai Ah Universo Mais um que vale? 3 Peguei Peraí, sai Cortei Cortei, mano Peguei Passei a mão Dropei, ó Peguei Voltou aqui na casa parada Para Nem brinca Deve ser já Nem sei para onde ir Viado Aqui ó Sai ele já 70 Estarei 37 White Não foi nesse aqui Foi ali em cima Tá Matei A gente tem tudo em baixo É Eu dropo melhor Tá Os dois, dá para os dois Não tem Ó Aí eu não peguei o de cifão Putz Vai que vai, ele tem 10, tá? Porra Porra Vou atrás Porra Vou atrás Deixar o pai 60 O raio O raio foi estourado O raio foi estourado O cara foi estourado Não Eu peguei Oi Você vai? Boca Ajuda Batei Pega 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 Ah, não Ele está batendo gordo Nossa Quase estudei blindado Sarei Ficou bem KJ Põe Batei Eu sarei aqui, vem cá Vai Ah, bruxa Ah Oi Falei Falei 80 Falei sua vida Vou curar, vou curar Tá, a gente não está na safe A gente não sabe Falei Falei Ok, agora Ele vai pro leio Dá pra arrancar 34 no chute Tô indo atrás Deu bomba Oi Descem 14 white Vou ver sua max Juntou o raio Tá Vou roxar o raio, tá? Ok Ok Legal Um no raio Um no raio e um se colando embaixo Ok Batei um Tá, o outro tá aqui Tô de boa Só tô impresso Entra na box Tô embaixo Vindo Caiu Saiu Saiu, matei Isso é louco Tadinho Vai Sei Tem Foto 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 Você me avisa, tá? Quer pegar aquele aqui? Tá. Peguei? Trinta. Trinta. Não caiu? Trinta. Sessenta white. Não quer, não quer morrer. Tropei e matei? Começa. Verdadeão? Tropei. Tropei o chão pra perter. Vai nesse aqui, vai nesse aqui. Sim. Vai nesse aqui que eu vou não dar safe aqui, eu vou não dar safe. Tá. Vou bater o chão pra ir embora. Ó, tem um. Ficou. Cadê? Eu vou aí, aqui você tem um solo. Batei? Tá, nice. Vai vir o cara babando aqui, ó. Cara do gás, cara do gás. Tem? Batei? Um cara no gás. Só mais um que eu tô mal corteado. Tá no gás, tá no gás. Boa. Trinta. Boa. Eu vou lá. Vou avançar o infinito. Tem que sair? Bom dia, Carlos. Boa. 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 Você tá de descendo mais bonito, mas ali eu enlite ali. Pronto. O que é isso?